Quem nos acompanha há mais tempo já sabe que nós enxergamos a Bolsa de Valores de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas. Para nós, a Bolsa é um jogo e não um investimento. Mas não me entenda mal, porque eu não estou falando de um jogo de azar, que depende somente da sorte para você ganhar alguma coisa. Eu estou falando de um jogo que envolve somente a pura e simples habilidade. Por isso hoje eu estou aqui na A7 Sports, em Londrina, para mostrar uma artimanha muito utilizada por jogadores para confundir os seus adversários. Acontece que na Bolsa de Valores, essa estratégia também é utilizada frequentemente e sempre contra você. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque esse conhecimento vale dinheiro. Eu estou aqui com o meu amigo Dinho. Fala, Dinho. E aí, beleza? Beleza, tranquilo. O Dinho é jogador de pôquer. Profissional, Dinho? Amador. Amador? Mas já jogou alguns campeonatos, já. Já joguei alguns campeonatos, eu jogo desde 2010 e temos uns ganhos bacanas aí. Legal, interessante. Dinho, o pôquer é um jogo de azar? É considerado um jogo de azar? Não, o pôquer não é um jogo de azar. Ele já é reconhecido pela Associação de Esportes Mentais Internacional, como um esporte mental. Ele é legalizado no Brasil, então não é um jogo de azar. Legal. A diferença do jogo de azar é que não depende somente da sorte, né? E sim de habilidades, né? Exatamente. A diferença do pôquer para o jogo de azar é que o pôquer, existe o fator sorte, como na maioria dos esportes, mas não é o fator determinante, que determina o vencedor no pôquer. É realmente a habilidade do jogador em fazer as jogadas e conseguir lucrar com as jogadas no longo prazo. Até um dos argumentos, né, de que ele não é um jogo de azar, são campeões mundiais em sequência, coisas do tipo. Exato, exato. O pôquer é confundido com o jogo de azar por ele ter começado nos cassinos, aonde existem os jogos de azar, juntos. Mas cada jogada no pôquer existe uma expectativa de retorno e isso não existe em outro jogo, em outro jogo de azar. E por isso o pôquer não é considerado no jogo de azar. E como você disse, existem campeões mundiais que ganham mais de um torneio e seria muito coincidência, né? Interessante. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para o Dinho agora, que é o tema central desse nosso vídeo. É sobre o blefe, né? Então, os campeões mundiais, aqueles que sempre estão no topo, os melhores jogadores. Podemos dizer que eles são os reis em blefe, eles são os profissionais em blefe. Qual a importância do blefe dentro do pôquer? Com certeza. Os jogadores profissionais, eles são excelentes em blefar e o blefe consiste em você convencer o seu adversário que você tem uma mão melhor que a dele e por isso ele deveria abandonar a mão dele e, consequentemente, abandonar as fichas que já estão em jogo. E, a partir do momento que ele abandona, o jogador que sobrevive na mão recolhe essas fichas. Então, os jogadores profissionais são excelentes em reconhecer as oportunidades onde eles são capazes de fazer o adversário abandonar uma mão que é melhor do que a dele, mas, na cabeça do adversário, ele está perdendo. Então, por isso ele abandona e o jogador recolhe as fichas daquela mão. Beleza. Dinho, quero te agradecer. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tamo junto. Olha, na bolsa de valores acontece da mesma forma. Os grandes jogadores, os profissionais, os grandes players, como nós costumamos chamar, são mestres em blefar. E, utilizando essa estratégia, eles acabam dilacerando a grana de muitas e muitas pessoas, principalmente os menos preparados. Dá uma olhada nessa entrevista que a Renata Ceribelli fez quando ainda era repórter da TV Cultura com operadores da BMF, em 1992, há 26 anos. 5, 4, 4, 5, 4, pra virar aqui da pidade, pedreta, cem 3, 5, 4, 8, 5... Sabe o como? O meu presente! Perce o como? sagte! Ó, comprar. C nag, canail, jawame Conseguiu? Consegui. Tomei um milhão, tinha preço pra comprar pra baixo não consegui comprar, parei no meu limite. Tem que saber bletar também? Também, bastante. Só blefe. Só blefe, você tem que bletar. Ele não vendia tudo isso que Ele é pregou, ele não queria fazer, mas ele blefou em cima de mim porque ele está com a pressão, mas ele deve estar vendido, então ele pressiona em cima de mim. É um monte de gente se enganando o tempo inteiro, um tentando levar vantagem sobre o outro. Faz parte do negócio. É um teatro criado, então você tira o negócio. Você monta o teatro e é uma peça. Você monta uma peça e ganha essa operação. O intuito todo é fechar o negócio. Vale tudo. O teatro, o blefe, vale tudo. Fora daqui, somos todos amigos. É muito bom. É um ambiente gostoso. O pregão viva-voz não existe mais. Hoje operamos através de terminais eletrônicos. Esses caras gritando, com o telefone na orelha, ficou na história. Mas não é porque o pregão viva-voz acabou que os players profissionais pararam de blefar. Eu vou mostrar para vocês na tela como hoje nós identificamos o spoofing, que é o blefe da bolsa de valores e como ele é usado contra você. Bom, na tela aí nós temos a plataforma Bookmap. é uma plataforma gringa trazida ao Brasil recentemente, trazida por mim e pelo Sato. O Sato foi o primeiro brasileiro a utilizar essa plataforma e agora todos vocês podem acessar. E aqui é o seguinte, nós temos o histórico do preço. É um pregão. Estamos aqui com o gráfico do mini índice Bovespa. e a oscilação do preço. Tem duas linhas aqui, uma verde e uma vermelha, porque ela vai mostrando para a gente ali a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda simultaneamente. Então, onde estava a melhor oferta de compra no book e onde estava a melhor oferta de venda no book, naquele exato momento. Ok? Aqui à direita nós temos um book de ofertas também, porém não está no formato convencional, que todos vocês conhecem. Ele está ali no formato DOM, assim ele é chamado. Então, os compradores e vendedores estão ali, mas não em filas uma ao lado da outra, e sim em filas uma acima da outra. Então, aqui todo mundo interessado em comprar e aqui todo mundo que está interessado em vender. E aqui as quantidades em cada nível de preço, né? Então, só para você ter uma ideia aqui, 72.300 pontos, nesse exato momento, 500 mini contratos aqui na fila da compra, né? E fica aqui para a gente esse perfil, mostrando para a gente que na compra é a maior aglomeração, ok? De liquidez, é a maior ordem ali em 72.300 pontos. Aqui no perfil fica fácil de ver. Como na venda também, a gente consegue perceber rapidamente que a maior oferta de venda, a maior aglomeração de contratos para serem vendidos agora está aqui em 72.570. A gente vê isso facilmente por esse gráfico de perfil aqui no DOM, ok? É o book corrente, né? Então, COB, Current Order Book, beleza? É o book corrente. Bom, então o preço saiu daqui, da região dos 72.075 pontos, por volta das 13 horas e 20 minutos. E escalou lá até a região dos 72.500, né? Uma alta aí de aproximadamente 500 pontos, beleza? E agora eu vou colocar o mapa de calor. Eu vou inserir o mapa de calor. O que é o mapa de calor? A gente vai ver o book no gráfico, ok? Eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, porque quem não tem conhecimento vai ficar difícil. Inserir o mapa de calor. Meu Deus, que maluquice é essa? Não estou entendendo mais nada. Bom, vocês estão vendo que aqui tem uma grande concentração nesse exato momento de ordens de compra aqui? Por isso que está vermelho. Então, exatamente aqui em 72.300, está vendo? Que é a maior concentração de ordem nesse nível de preço, 72.300. Olha lá como está aqui bem vermelho. Respeitando essa escala de cor. Onde você tem mais concentração de ordens, você vai ter ali a cor roxa, né? Um vermelho bem forte, um vermelho bem escuro. Não chega a ser roxo, é um vermelho bem escuro. E vai indo para o laranja, amarelo, branco, azul, azul claro, né? E depois o azul escuro, que é esse fundo, quase um fundo preto aqui. Então, onde tem manchas vermelhas, né? O mapa de calor. É porque naquele momento tinha muita ordem. Ou de compra, ou de venda. Se está abaixo do preço, são ordens de compra. Se está acima da linha aqui, né? Que passou o preço das duas linhas, vermelha e verde. São ordens de venda. Como aqui, por exemplo, em 72.570. Que você já viu que tem uma grande concentração de liquidez. Uma grande concentração de ofertas de venda. 546 contratos. Naquele nível de preço, está bem vermelho. Bem vermelho. O vermelho mais forte, porque é a maior concentração de ordens aqui. Tá certo? Galera, durante essa alta, olha como os players foram se comportando. Colocaram ordens de compra aqui, aqui. Aí o mercado subiu. Aí trouxeram pra cá. Aí o mercado subiu mais um pouquinho. Trouxeram pra cá. Será que são ordens firmes de compra? Se eles querem comprar realmente, por que eles não compram a mercado? Mas não, eles vão subindo. Aí depois uma mancha aqui. Uma mancha mais forte aqui. E o mercado subindo. E o mercado subindo. Depois aqui, a concentração de liquidez. Eles subindo. Inflacionando o preço. Então conforme o preço vai subindo, eles vão, entre aspas, comprando a preços mais altos. Pra que outras pessoas também se sintam encorajadas a comprar. Nossa, o book da compra tá cheio, tá recheado. Como agora, por exemplo. Nossa, quanta oferta de compra aqui. Quanta gente querendo comprar. Quanta gente interessada. Bom, se tem tanta gente querendo comprar agora. Tanta gente interessada. Por que eu também não vou comprar? Eu acho que o mercado vai subir. Justamente por isso. Mas muitas vezes, esses caras que estão botando essas ordens aqui de compra. Eles podem estar vendendo aqui em cima. Então eles criam essa ilusão de um mercado de alta, recheando o book da compra, movimentando a fila, movimentando o book de ofertas pra cima, enquanto eles estão na outra ponta, executando as suas ordens de venda. Chamando traders pro mercado, porém aproveitando esse momento pra vender os seus ativos. Aosne, isso é teoria da conspiração. Será que isso funciona assim? Porque são muitos players. Bom, olha que interessante aqui. A gente tem uma retirada de liquidez em vários níveis de preço de uma forma muito rápida. E de uma forma muito conjunta. Vocês conseguem perceber aqui? Por exemplo, essa ordem de venda que vinha aqui em cima, vinha bem vermelha, bem vermelha. Ela estava aqui, 1h33 e 30 segundos. Ela estava aqui já. Inclusive antes. Antes ela já estava aqui. Há um tempo maior. Ela foi colocada próximo de 1h32. Ela foi colocada e foi deixada lá, foi deixada lá, foi deixada lá. E aqui, por volta de 1h36 e meio, 1h36 e 30 segundos, ela foi retirada. Mas vocês conseguem observar que foram retiradas várias ofertas ao mesmo tempo? Muito próximas. Tanto é que a gente tinha ali um bocado de ordem de venda e de repente ficou preto. E pelo mapa de calor, sumiu a liquidez. Sumiu os vendedores por um instante. Tinha bastante venda, bastante venda e de repente sumiu os vendedores. O preço lateraliza, ainda escoras na compra, ainda escoras na compra, supostamente chamando mais compradores para poderem vender. De repente até nessa escora maior aqui, ok? Inflacionando o preço e depois o mercado faz um movimento desse de baixo. E cai fortemente ali, sai dessa região onde atingiu, desses 500 pontos de alta que ele fez, nos 72.500 pontos e busca lá 71.900, devolve 600 pontos. E na queda, observem que parece que a compra é que está mais forte no book. Olha onde estão as manchas. Se a gente trouxer o gráfico para cá, vocês vão ver um book muito mais recheado na compra do que na venda. Olha só, ofertas de compra aqui, 516, 323. Você não tem essas quantidades na venda. Aí o mercado caindo e o pessoal não entende. Nossa, está caindo, mas o book da compra está recheado. Tem muito comprador, não vai cair, não vai cair. Mas muitas ofertas são canceladas. Olha só, a oferta entra e é cancelada. A hora que o preço chega bem pertinho, eles retiram a oferta. Retiram. Conseguem ver aqui? Então uma escora laranja, vai ficando amarela. A hora que o preço chega bem perto, eles retiram a oferta de compra de lá. Eles não querem comprar, eles estão blefando. Eles são capazes de fazer isso. E o preço desaba, com um book recheado na compra e vazio na venda. Vazio. Olha o mapa de calor, acompanha comigo. As mais fortes aqui próximas do preço são brancas. E na escala de cor, olha onde está a branca aqui. Quantidades inferiores. Fica fácil de ver. Não tem nenhuma oferta de venda grande aqui, que some mais do que 250, 263. Está aqui, é a maior. 326. Essa aqui é a maior nesse momento. Mas olha aqui, quando nós tivemos esse movimento mais forte. Não tinha ali, em nenhum nível de preço, uma quantidade grande de liquidez ali na venda. A maior é essa aqui, 220. Então são os players atuando de uma forma profissional. Ok? E por isso que nós precisamos ter as ferramentas corretas e a leitura correta. Porque senão você vai comprar aqui, acreditando que está muito forte a compra, que tem muita ordem de compra, que dificilmente o preço vai cair. Mas essas ordens, são ordens verdadeiras ou são blefes? E vocês conseguem ver, por exemplo, através do bookmap, o tanto de blefe que tem. Porque quando o preço se aproxima dessas ordens, eles retiram. Está vendo como eles retiram? Olha quando o preço chega pertinho, eles vão retirando toda a liquidez. O preço chega aqui. A hora que eles estão bem próximos ao executar, eles vão lá e cancelam. Isso acontece com muita frequência. Estão vendo? Isso acontece com muita frequência. Olha aqui. Essa escola também sendo cancelada. Ok? E os players, não só os profissionais, mas principalmente os amadores, dão muita importância para essa liquidez que está no mercado. Dê uma olhada aqui num grupo de WhatsApp que eu participo. Claro que eu não vou identificar o nome de ninguém. Mas olha lá. Um trader, pessoa física. Super empolgado. Super espantado. A frase dele ali fica bem clara. Porque tem uma ordem grande de compra no dólar. Olha lá. 3.770 contratos no preço ali. 3.757. Cara, tem um total de 3.700 contratos. 3.770 contratos no 3.757. No preço 3.757. Vocês estão vendo isso? Nossa, está cheio de comprador. O preço vai subir. Então isso acaba trazendo players para o mercado. Então isso acaba provocando, querendo ou não, tomadas de decisões no mercado. Ok? Mas muitas vezes são blefes. Muito bem feitos. E no final da história, dinheiro no bolso. Foram empurrando o mercado para cima, empurrando o mercado para cima e vendendo, vendendo, vendendo aqui em cima. Vendendo. Ok? Depois que já venderam tudo que quiseram vender, viram que não entraram mais compradores para eles poderem vender, o mercado desaba. O mercado vem e faz o movimento de queda. Venderam na alta e zeraram aqui as suas vendas no movimento de queda. Espero que esse conhecimento tenha descortinado ainda mais o mercado para você. Mas vale lembrar que esse é só um dos diversos conceitos que nós revelamos em nosso treinamento RAIX Preditivo. Por isso fica o convite para você fazer parte do maior exército de traders do Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E quem já é aluno, já sabe. Deixe aquela curtida e o comentário. Tamo junto, Sato e Osney. Valeu!